Música 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 Oi Pufuxos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos pintar o Bob Esponja Ele tá na maior folga Aqui deitado na areia Mas a gente não vai usar canetinha nem lápis de couro O desenho de hoje vai ser pintado Somente com giz de cera Gente! E além do desenho Nós também temos esse quebra-cabeça Então tá Pufuxos? Vamos começar Tchau, tchau, tchau Música 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 Essa areiazinha aqui do fundo do mar Eu vou pintar num bege mais escuro Música E essa moldura aqui do desenho Vai ser em azul Música 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 Fufuxos e olha que legal Esse livro de colorir Vem com todos esses adesivos E como vocês já devem ter percebido Tem só uma sombrinha na calça do Bob Esponja Que é exatamente esse sticker aqui Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora para areia eu vou usar bege e para água eu vou usar vários tons de azul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 O que é isso?